Esse é o Capso e nós vamos falar agora da reforma tributária no Senado. É o contrário do que muita gente imaginava, não está com a vida fácil não. Eu mesmo achei que demorou para você passar na Câmara, conseguiu passar na Câmara com uma boa votação, no Senado vai ser mais fácil ainda. Parece que não, o pessoal está preocupado com a carga tributária. Vamos tentar entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por José Souza, Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que não gostei dessa reforma tributária. Aliás, eu não gosto de nenhuma reforma tributária, porque a minha visão é que toda reforma tributária piora a situação. É sempre assim, toda reforma tributária aumenta imposto. Essa reforma, particularmente, está aumentando em muito imposto. E se originalmente havia alguma expectativa de que ela fosse, pelo menos, uma reforma que simplificaria os impostos, ou seja, vai aumentar muito o imposto, mas vai simplificar, vai ficar mais fácil calcular o imposto. Essa expectativa não existe mais. Já botaram um monte de gambiarra, um monte de produto protegido, um monte de coisa, um monte de exceção, já tem regra para tudo. Pronto, já está tão complicado quanto é hoje e vai ficar muito mais caro, vai ter muito mais imposto. E pior, o pessoal da indústria que consegue fazer um lobby melhor conseguiu fazer lobby para diminuir o imposto da indústria. Mas adivinha? Vai jogar imposto para o pessoal de serviço. E serviço é onde trabalha a maior parte do povo brasileiro. Se você trabalha com serviço, se você é o prestador de serviço, você vai se ferrar nessa história. Enfim, mas pelo menos é uma boa notícia. Parece que o Senado não está com esse oba-oba todo, não. Eu achei que ia passar fácil no Senado a reforma tributária, mas parece que não é o caso. A falta de estimativa sobre a alíquota do novo imposto parece que está deixando o pessoal com o pé atrás, até porque no Senado tem muita pressão de estados e municípios. Os estados e municípios estão se sentindo perdendo poder sobre o tal do conselhão lá que pode decidir tanta coisa. A grande pergunta que todo mundo está se fazendo é qual será a alíquota dos dois impostos do IVA que vão surgir disso daí. Porque vai ser uma alíquota alta, a gente sabe. 25% era o original, mas já estão se falando até em 39%, que seria o maior imposto do mundo de longe. 25% já é imposto caro pra caramba. Vai pra 39%, absurdo o imposto aqui no Brasil. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui, mas parece que os senadores querem balizar isso daí, querem colocar um limite nessa alíquota pelo menos. Lógico, isso não vai resolver o problema, a reforma continua sendo muito ruim. O melhor cenário seria não chegar num acordo e a reforma não passar. Eu acho que isso não vai acontecer. Como eu falei pra vocês, o Congresso como um todo, inclusive os senadores, adoram torrar o seu dinheiro. Então eles não veem problema nenhum em você ter que trabalhar mais pra eles torrarem o seu dinheiro lá no Senado. Então é o que acontece, é o que eu falei. Por isso que passou na Câmara também. Os deputados também acham que eles têm milhares de ideias sobre como gastar o dinheiro que você ganhou. Eles têm um monte de ideias do que fazer com o seu dinheiro. Então eles iam acabar passando isso lá. Passou na Câmara, infelizmente, e provavelmente vai passar no Senado também. Vamos ver quanto tempo que tem de enrolação nisso daí. e se melhora alguma coisa. Não acho que vai melhorar muita coisa não. Um ponto que o pessoal está levantando aqui é que a reforma tributária pode triplicar a carga de imposto sobre serviço digital. De fato, serviço, tudo que é serviço, cabeleireiro, programador de computadores, qualquer pessoa que trabalha com serviço, vai tomar no rabo. E lógico, quem paga no final das contas é quem compra esses serviços. Porque lá no final da ponta é quem compra isso que está pagando o imposto. Então quem vai acabar arcando com essa carga tributária aqui dos serviços digitais é você que tem a assinatura da Netflix, da Amazon Prime e coisa e tal. O pessoal da esquerda adora dizer Ah, mas não é você que está pagando o imposto. É a empresa que está pagando o imposto. Meu amigo, a empresa não é uma entidade de beneficente. Ela não dá coisa para ninguém. Se ela tem um custo enorme com o imposto, agora ela vai repassar isso no preço. É natural. Ela tem que fazer isso. Ela não vive do nada, não vive de ar. Então ela tem que repassar esse custo para o cliente final. E é isso que vai acontecer com certeza. Enfim, uma tragédia esse tipo de coisa, sendo que vai ter algum ganho com essa reforma? Não, nenhum ganho. Estou falando em simplificação de imposto. Originalmente até tinha alguma simplificação, mas já não tem mais. E mesmo que tiver simplificação, vai ser daqui a sete anos. Em 2033 que vai começar a simplificar a coisa. Ou seja, eu sinceramente, essa reforma é realmente muito ruim. O pessoal da OAB também está se mobilizando, porque o problema vai aumentar muito a carga de imposto para advogado. O advogado vai tudo tomar no rabo também, bem feito, tomara que tome mesmo. E, de novo, qual é o problema disso? O problema disso é que quem paga esse imposto vai ser o cliente final. Quem precisa de advogado vai ter que pagar mais caro por esse tipo de serviço. Agora, sabe o que mais me preocupa nisso daqui? É exatamente esse tipo de notícia. Por quê? A Netflix certamente já está com o lobby dela para tentar convencer os senadores, os deputados. Não, tira aí, serviços digitais, bota para fora aí, bota uma alíquota de exceção, não sei o que lá. Os advogados já estão direto lá conversando com o pessoal. Não, bota uma alíquota aí, não, advogado paga menos, não sei o que lá. Bota um negócio aí, coisa e tal. Sabe quem é que não está lá discutindo essas coisas? Pois é, eu, você, quem não tem representação lá, nós estamos nos fodendo nessa história. O que vai sobrar de carga tributária na trozoba mesmo vai ser para nós, entendeu? No final das contas é sempre assim, né? Então é o que o pessoal está falando aqui, que o fantasma da carga tributária está fazendo a reforma começar mal no Senado. De novo, não vai passar no Senado? Não, vai passar. Vai passar porque os senadores adoram gastar o seu dinheiro. Então eles vão passar essa reforma. A questão toda é que eles estão querendo negociar mais coisa lá, estão querendo dar um jeito de melhorar alguma coisa para eles, não para você. como assim melhorar para você? Quem se importa? Você tem que pagar a conta, meu amigo. Você não tem palavra nisso não, você não serve para nada. E o pessoal já está colocando aqui que as alterações da reforma tributária no Senado podem ser piores ainda. O pessoal não quer que mude no Senado, que volte para a câmera do jeito que está, que deixa tudo aberto para o governo. Do jeito que está a reforma hoje, o governo pode decidir qual é a alíquota, pode decidir a coisa toda. Talvez, se eles conseguirem colocar um limite nessa alíquota, eu já fico satisfeito, já é uma coisa positiva. Mas olha só, olha o que eu falei para vocês. Olha o que vai acontecer ano que vem. O Lula já está dizendo que vai descumprir a meta em 2023 e 2024. Lembra que eu falei para vocês que nesse ano, o Lula está andando pianinho, porque teoricamente ainda está valendo o teto de gastos. O arcabouço fiscal, ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, mas foi alterado, e daí tem que voltar para a Câmara, tem que ser votado na Câmara ainda. E mesmo quando for votado na Câmara, ele começa a valer ano que vem. Então, este ano ainda está valendo o teto de gastos. Tudo bem que é o teto de gastos com limite de 100 bilhões, 140 bilhões que deram lá naquela PEC da gastança que fizeram ano passado, né? Mas, quando chegar ano que vem, meu amigo, vai ser muito pior. Porque ano que vem, é o que eu falei para vocês, acabou esse papo de que, ah não, que o arcabouço fiscal controla os gastos. Controla nada. Por quê? Porque se você descumprir o arcabouço fiscal, não tem punição nenhuma. O Lula só tem que mandar uma cartinha para o Congresso, falando, olha só, gastei demais, foi mal aí. E pronto, não tem punição nenhuma, não é crime de responsabilidade, não é nada. Então, o que vai acontecer com isso? Ele já está contando aqui, 2023 e 2024, esquece. O Lula vai meter o pé na jaca, vai gastar dinheiro até não querer mais, vai imprimir dinheiro até não querer mais. Inflação, meu amigo, vai vir aí, vai comer solta. O pior dessas coisas, sabe o que é? É que esses fenômenos são descasados, né? Quando você tem a inflação, que você imprime um monte de dinheiro, num primeiro momento, isso é até bom para a economia, isso realmente dá uma agilizada na economia e coisa e tal. O problema é que a inflação vem depois, né? E aí depois, para você consertar essa lambança, é que demora muito tempo, tem muita dificuldade e coisa e tal. Enfim, vamos entrar de novo nesse ciclo. Que triste, né? O Brasil estava melhorando, voltamos 20 anos para o passado. Parabéns a quem botou esse jabuti aí no alto da árvore. Eu, sincero, não sei como é que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore, porque realmente, cara, é muito ruim. A gente está voltando muito para trás. É 20 anos de retrocesso na economia brasileira com isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99